Então, eu estou sempre à procura de textos para os artistas unidos, tanto representarem como editarem na coleção dos livrinhos, e uma das grandes fontes do nosso trabalho é o Festival de Edimburgo. Este texto estreou em 2017 no Festival de Edimburgo. Eu, em 2019, li uma crítica, fiquei interessada e pedi à agente que me enviasse o texto para lermos. E ainda em 2019, a Andréia apresentou-me este texto. Ficámos logo muito interessados em poder trazê-lo para a cena. E, na altura, a Andréia esteve uns anos afastada dos artistas unidos e agora, ao regressar em 2023, houve a oportunidade de, de facto, levarmos a Adamacena. E foi assim. Intenso. Difícil. Bastante negro, no sentido de irmos às nossas emoções, às profundezas das nossas emoções e ao nosso passado, aos nossos fantasmas. E tudo isso é muito difícil, não é? Mas, depois, o gosto de estar no palco, de estar nesta companhia, traz uma felicidade imensa ao fazê-lo. Portanto, com muito amor. É uma palavra que é muito presente nesta equipa e neste projeto. Foi tudo feito com muito amor, compreensão. Acho que é isso que também transmite o espetáculo. Espero que sim. E, de facto, estou muito contente, assim como nós os quatro, estamos muito contentes com o resultado, com o processo. Portanto, acho que é uma peça e um espetáculo muito impactante. Para qualquer pessoa, esteja nesta comunidade, de LGBTQ+, ou cisgénero, ou... Acho que é sempre impactante. Porque toca a nós todos, no sentido de sermos todos também várias pessoas, várias máscaras, não é? Inevitavelmente. Portanto, acho que também toca muito nesses assuntos todos nós. todas as nossas identidades que foram construídas, que vão ser construídas, mas que estão no presente, acima de tudo. Eu não sei se te sei responder exatamente a essa pergunta, porque eu acho que Adam é uma pessoa, mas como a Eduarda diz, é múltiplas, não é? Acho que não consigo mesmo responder a essa pergunta concretamente sobre quem é que é esta pessoa, mas é uma pessoa que está a passar um processo que é complicado, passa de um exílio do Egipto para Glasgow, é uma pessoa que está a passar uma transformação, é uma pessoa que está a passar um processo que lhe é pessoal e que é único. Não sei dizer concretamente quem é o Adam. Sei que é uma pessoa. Está a ser ótimo. Eu e o Nuno somos colegas de trabalho há muitos anos e amigos há muitos anos e ainda não tínhamos tido a oportunidade de trabalhar a nível artístico e era uma vontade que tínhamos já há algum tempo. E o Adam concretizou essa vontade e foi incrível. Foi incrível porque nós temos uma grande cumplicidade a trabalhar, acho que nos entendemos muito bem, mesmo quando estamos com atenção a coisas diferentes ou quando temos opiniões ligeiramente diferentes. Houve sempre um grande diálogo e isso foi sempre fonte de nos fazer abrir um bocadinho o pensamento, em vez de estarmos tão focados só na nossa maneira de ler ou de ver a cena. E portanto foi uma construção muito natural, muito fluida, muito orgânica e foi incrível e venha à próxima. É isso mesmo, não tenho muito mais a acrescentar pela tranquilidade absoluta que foi todo o processo e pela confiança, eu acho, não só entre mim e a Andreia, entre a equipa toda, mas claro que entre mim e a Andreia, que nos conhecemos há muito tempo, foi de uma confiança total e de teres a certeza que agora posso relaxar e olhar para outra coisa porque sei que a Andreia vai estar atenta a isto e posso cobrir uma área maior e podemos desdobrar-nos mais facilmente e isso foi muito bom. Quando falas da abordagem à personagem, eu volto a repetir as palavras da Eduarda, porque eu acho que ela dizia muito bem, que acaba por ser, ou seja, é um processo que lhe é único e que é pessoal, tanto à personagem quanto à pessoa em si, ao Adam Kashmiri, mas acaba por ser uma coisa que é múltipla e que nos toca a todos. Esta coisa de disforia de género não é uma coisa que é individual à comunidade transgénero, é uma coisa que é múltipla. Há muitas pessoas que não se sentem no próprio corpo ou no próprio género ou identificam-se com esta pouca exclusão de um único corpo ou pouca exclusão de uma única pessoa dentro de si. Por isso eu acho que diz? Ao mesmo tempo individual. Sim, ao mesmo tempo individual e única, porque aí está, é uma coisa que é, a nossa procura é intransigível à procura do outro. Por isso é que eu digo que se calhar a minha procura dentro desta personagem, dentro desta pessoa até, é procurar esses fantasmas do passado, que alguns deles ainda estão presentes, como é óbvio, porque eu não deixo de ser uma pessoa que foge dentro da dita norma que é instaurada na sociedade. Eu acho que é isso, a caminhar para encontrar as emoções, que é voltar a estes fantasmas do passado e encontrar este lugar no passado, mas no presente. Outra coisa é que, durante a peça, há mais personagens para além do Adam. Pronto, e depois também, se calhar, esta questão da multiplicidade que existe nesta peça, porque depois é o próprio Adam, no seu desdobramento, no seu passado feminino e agora no presente que se concretizou, é ele próprio. É mais, portanto, a parte do Adam feminino, no Egito, que faz toda essa retrospectiva em relação ao passado do próprio, nomeadamente a figura da mãe, do pai, que aí já é depois uma retrospectiva que o Adam escoces faz, mas pronto, é tudo. Como é que eu ia dizer? Sim, porque o texto tem esta particularidade que é uma pessoa que não deixa de estar a contar a sua história. Portanto, quase todas as situações são uma retrospectiva e um pensamento ou uma emoção sobre o passado também. Sobre o que foi, o que sentiu, mas também às vezes com alguma distância já sobre isso também. Portanto, o jogo dos atores é um equilíbrio difícil e que nós tentámos trabalhar o melhor que conseguimos porque é este equilíbrio entre eu estou a ir atrás ao passado e a contar a minha história, mas quando vou coloco-me lá e, portanto, há este jogo de emoções e de tempos que é preciso, pronto, que tentámos trabalhar e tentámos que o espetáculo conte. Eu queria pegar em duas coisas que tanto a Eduarda como a Andréia disseram que eu acho que são pertinentes e que eu vejo da mesma forma e de um outro lugar vejo de uma forma distinta, que a Eduarda fala deste passado feminino. Eu acho que o interessante nesta história é ver que esse passado feminino nunca foi feminino. Ele é masculino, mas vive dentro de uma ótica do que é instaurado como feminino, ou seja, esta batalha também de... Porque não há só uma personagem e está dentro deste espetáculo e existem várias personagens e é como é que este Adam, que é uma pessoa transmasculina, como é que ele vê este passado feminino, seja a mãe, seja a Amira, seja a Tony, que são três personagens femininos... Não sei se posso estar a falar das personagens. Como é que ele as vê dentro desta ótica de uma coisa que ele não quer ser, um passado que ele afasta, mas aí está com um entendimento maduro ou entendimento de quem ele é agora sobre estas personagens e esta... esta feminilidade que é imposta às personagens. Porque é isso, eu acho que é um processo que é contínuo. Eu acho que este trabalho não acaba hoje, não acaba agora, não acaba quando já o estamos a representar em cena e em palco e não sei o quê. Eu acho que é um trabalho que continua connosco. Eu acho que, talvez, na impossibilidade de responder tudo, que se calhar seria um bocadinho desvirtuar a pergunta, e não desfazendo em nenhuma das maravilhosas pessoas que está sentada ao meu lado, vou falar um bocadinho se calhar da participação que o Adam Kashmiri, o próprio Adam Kashmiri, teve neste processo e que foi arrebatador, eu acho, para qualquer um de nós. O Adam tornou-se consultor deste espetáculo, portanto, acompanhou connosco. Inicialmente, estava previsto que pudesse acompanhar fisicamente cá em Lisboa, mas isso acabou por se tornar impossível, portanto, tivemos uma sessão, uma série de ensaios acompanhados via Zoom e ensaios filmados e enviados e comentados, uma série de conversas também, e foi de uma partilha, de uma generosidade e de uma empatia e de uma compreensão que foram completamente estonteantes. E acho que talvez seja aquilo que prefiro sublinhar pelas potencialidades enormes que isso trouxe para o nosso trabalho, pelo aprofundar que nos permitiu e pela certeza de uma amizade que fica, que foi um processo muito a esse nível e a todos, um processo muito, muito, muito agradável. Sim, é bastante marcante e acho que é difícil às vezes desligarmos desse facto e conseguirmos não ser até levados demasiado pelas emoções de coisas tão difíceis que temos para contar nesta história também, mas ao mesmo tempo também houve um cuidado da parte da Frances Poet, a dramaturga que concretizou a história do Adam através de uma série de entrevistas e de um processo de escrita acompanhada, houve um cuidado de introduzir na história alguns momentos, algumas cenas que não fossem exatamente da vivência do Adam tanto para conseguir uma abrangência maior, digamos, para que mais pessoas acabassem por se sentir como acho que se sente qualquer pessoa que veja este espetáculo, para que as pessoas acabassem por se sentir mais identificadas com o espetáculo e conseguissem mais facilmente criar os seus pontos de contacto e a esse nível acho que é absolutamente humano, ou seja, mais do que ser um espetáculo sobre o Adam Kashmiri ou de ser um espetáculo sobre um homem trans ou de ser um espetáculo até sobre as pessoas trans, eu acredito profundamente que é um espetáculo sobre pessoas, sobre a humanidade, sobre tanta coisa que nos revemos sempre e sobre um lugar de compreensão e de empatia sobre o outro e de comunidade e de sentido de comunidade e de entreajuda. Eu acho que infelizmente não vivemos ainda na sociedade que eu gostava que vivêssemos e eu tenho uma filha de 12 anos e achava que a sociedade seria melhor para ela e infelizmente acho que até estamos a retroceder em algumas coisas. Eu acho que há direitos básicos que estão a ser completamente atropelados e a comunidade trans é sem dúvida uma das comunidades que está a ser completamente incompreendida, não incluída, violentada e eu penso que essa frase vem bater aqui, não é? Ou seja, todos nós temos direito a existir a um lugar como somos e a que nos aceitem e que nos respeitem como somos. Ponto final. E claro que acima de tudo este espetáculo acho que tem muito esse propósito de chamar a atenção a essa problemática geral de marginalização que existe em tantas comunidades de incompreensão de falta de empatia que acho que é muito o que está a existir neste momento e penso que nós pensamos que o propósito deste espetáculo será precisamente ir contra esse mar negro essa falta de compreensão essa falta de tantos valores básicos como a Andréia disse que estão a perder-se. E eu acho que citando também o texto Eu sou real nós somos reais que é uma coisa que tanto Adam Cachemini na sua proposta videográfica não sei se pode dizer assim ele diz como nós no nosso próprio texto que é dele também dizemos Eu sou real eu acho que que é este lugar este esta credibilização de que existimos porque muitas vezes as pessoas tomam tanto a nossa comunidade como tudo o que foge fora da norma da norma digo eu instaurada na sociedade porque norma é completamente relativa não é credibilizado como uma coisa que é real e neste lugar neste espaço neste espetáculo neste processo somos credibilizados como pessoas reais fora da nossa identidade independentemente de termos cuidado com ela independentemente deste trabalho ser a credibilização da nossa identidade de género e a nossa identidade enquanto pessoa fora disto tudo somos credibilizados como pessoas e somos credibilizados neste lugar este lugar é nosso seja meu seja da Eduarda seja da Andréia seja do Nuno é um lugar que nos é nosso por isso sim somos reais e existimos e podemos existir eu acho que é importante saber isso muito obrigado obrigado nós obrigado 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 obrigado